Balaio Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser Pra ter pendurado na cintura de você Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Eu queria ser balaio na colheita da mandioca Pra ter pendurado na cintura de você Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Mandei fazer um balaio pra colheita do algodão Balaio saiu pequeno, não quero balaio, não Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão Mãe, balaiozinha, bota a costura no chão Obrigado.